Então gente, continuando a minha saga de divulgações, retomando aí coisa de 5 semanas atrás, eu vou falar, gente, se vocês querem que eu faça divulgação da música de vocês, por favor, já manda o link. Teve 4 pessoas aqui com mensagem antiga, a pessoa pergunta, você pode reagir, é um som meu? Eu falei, pode, manda o link, mas agora sim, vai ficar meio perdido, vai ser difícil de eu achar. Vocês tem que mandar o link, pelo amor de Deus. Manda o link já direto do pedido, que aí vai ficar facilitando a minha vida. Mas enfim, se você quiser ajudar aqui o canal, você pode virar membro. Ou então assim, se você quer que eu reaja ao seu clipe assim, na hora que você mandar, se você quiser contribuir com algum valor, você pode entrar em contato com ele através do e-mail. Mas se você não tem condições, não quer dizer que eu não vou reagir, basta você ter paciência. Bora fazer o react aqui do Prince, não Prince, como lá é Prince, com I. Apoteose, produção Gabriel, clipe oficial. É um canal não muito pequeno, tem 1.54 mil inscritos. A música tem 717 visualizações, 100 likes e 1 deslike. Ou seja, tem bastante like, parabéns. Bora ver de qual é que é dessa música, gente. Acho interessante reagir a clipes. Tanto que se você quer divulgar sua música, faça um clipe, por mais simples que ele seja. Chama mais atenção do que simplesmente a música pura e simplesmente no vídeo. Então, bora reagir depois da vinheta. Ei, gente. Luciano aqui. E seguinte, bora fazer o react dessa música, ver de qual é que é. Espero que seja coisa boa. Então, bora ver bem agora. Essa foi a primeira manhã que eu me lembro, que abri os olhos e não senti... Tristeza. Olha, uma câmera de 60 FPS. Seu chefe nunca vai querer te ver num carro igual dele. Mate sua sede, se antecipe, empenha até cede a conquista. Aquisições, melhor que eu me ter frustrações. Aqui lição, destemidos, porém vulneráveis. Suave, toque na sua mente. Tudo ocorreu de repente. Não fui convidada, acaralho sua festa. Se acender a vela, apagou novamente. Príncipe delinquente, da língua fiada e quente. Jogava panfletos, juntava latinha. Não vim pra escrever o que te deixa contente. Me jogo na fonte do bem. Asca a ponta, logo desaponta. Aquelas que me apontam querendo atenção. Não sou alimento pra sua ilusão. Confiança é um orgasmo profundo em uma narrativa sobre traição. Me sinto atraído por conhecimento. É a realidade que aquece a razão. Lobo da estepe, um ninho de estranhos. Mudo de sepe, punhal no rebanho. Entranhas de um mundo moderno. Essência no banho e coca no derro. Cola no fim do caderno. A mãe leva o filho no colo. Ainda não entenderam que pra fazer isso é preciso bem mais do que ser descolado. Amigo, anota o recado. Ele foi colocado embaixo da sua cama e eu te visitei. Essa última noite cobriu seu corpo. Em vez de ter puxado, pensa duas vezes antes da resposta pro seu gabarito não ser anulado. Arte nebulosa cobrindo o céu onde se eu saí. Calma de raio. Na fila da sorte ele morre com a senha. Reclama da pena na subida forte. Clama de joelho e subitamente derrete pra lona do circo. Derramo lavagem de vidro no olho do ego, um cisco. Jamais se arrisque comigo, não sou desse plano e não temo Temer nem Thanos. Lamento se o tapete pensa em hipótese alguma. Não toque meus pés, gênio sem joias e anéis. No fim isso pouco me importa. No fim isso tudo sufoca e no meu travesseiro eu escondião facas. Então imagina a surpresa da fada. Aquilo que é seculento atrai o desejo de renta. Faminto aumente sua chance nação. Você além do silêncio, usa o baladar e o fado. No acampamento apago a luz e na guerra finge estar dormindo. Dovidos, alertas, até com o toque de setas e gotas de ovário. Porra? Que que é isso, gente? Tá vendo? Este clipe é a morte de que você não precisa ter muito pra fazer coisa de qualidade. E este clipe merece o selo... Divine. Cara, nossa, Prince, parabéns, cara. Apoteosa. Excelente. Música, qualidade do clipe, você cantando, rimas rápidas. Show de bola demais, cara. Esse corte de cabelo, esse bigodinho de trocador aqui ficou meio engraçado, mas, cara, muito bom. Eu até esqueci de fazer o momento... Olá, pessoal, sou eu, Maicon Kister, em mais um vídeo para a internet. Eu até aqui, ó... O paulodebala.mc Até parece que ele é o próprio Paulo de Bala, né? Ele falou aqui... Salve, mano, pela ordem. Reage o som do meu irmão aí, tá muito foda. Dá uma conferida. Os! Realmente, tá muito foda. Eu vou até comentar aqui pra ele, ó. Gostei demais. Mas, acabei de gravar. Só não sei quando irei postar. Viu, ficou até a rima, né? Cara, muito bom mesmo. É uma letra foda, o cara tem marra pra cantar. Poderia muito bem entrar aí, fazer um rap nacional aí, ter mais inscritos, ter mais visualização. Só que, infelizmente, quantidade de seguidores não é sinônimo de coisa boa. A gente tem aí exemplos claros disso no Brasil. Só que essa música ficou muito da hora, cara. Parabéns. É uma das, assim, que eu reagi e, sinceramente, eu falo. Está ótimo. Está muito bom. Pra um trabalho, assim, de uma pessoa que, certamente, não tem tantos recursos quanto tantos outros cantores, está excelente esse trabalho. Excelente. Dou meus parabéns e, assim, desejo muito sucesso. Queria que este meu react aqui atraísse a você milhares de outros inscritos e muitas pessoas pra acompanhar o seu trabalho, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Mas, cara, parabéns mesmo, tá? Você fez aí a coisa toda. O Gabriel aqui fez aí o beat, o mix e a masterização da música. E a produção audiovisual Toró de Ideias. Sinceramente, parabéns. Muito bom, tá? O link dessa música vai estar aqui na descrição, gente. Vão lá, se inscrevam no canal dele, acompanhem, porque é um material de primeira isso aqui. Gostei bastante, tá? E, bom, gente, é isso. Espero que, assim como eu, vocês também tenham gostado. Deixem as suas impressões nos comentários. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Fui. Fui.